Tem alguém aí? Olha os Turks de novo. Ei, Rudi, quem você prefere? Quem você gosta? Por que você tá tão embaraçado assim? Qual é ele? Quem você gosta? Chifa. Hum, como assim, velho? As maduronas. As pobre Helena. Ela, você. Não, ela gosta do Tsang. Como assim, velho? Nunca soube disso. Mas o Tsang gosta daquela anciã. Ou antiga, como tá no remake, né? Antiga é sacanagem, velho. Ai, meu Deus. Do que eles tão falando? Ah, já tá saindo o som agora. Ah, tá. Você é tão estúpido. Aliás, isso é tão estúpido. Uma estupidez. Eles sempre falam de quem eles gostam, de quem não gostam. Mas o Tsang é diferente. É, então. Não, é chamado de velho. É, então. É que lá no remake tá assim. A tradução pra ancient tá antiga. Bizarro, cara. Ah, ó, não. Como assim? Só agora eles tocou. Eles tão aqui, eles realmente tão aqui. Hum, então é hora. Pô, de novo, ah, de boa dessa vez, hein? Nem com as garotas. Não se preocupe. Eu vou fazer o meu trabalho. Então, nós estamos contando com você. Eu irei reportar a barra de sangue. Não é nada. Mentira. Mais um tempo, hein? Hora de descontar o que vocês fizeram no Setor 7. Setor 7. Isso é triste. Isso é o quão longe você vai agora. Nossa, não lembrava que voltava com eles aqui. Sabia não, pô. Não lembrava. Não tem nada pra roubar. Tô bom. Ninguém tem nada pra roubar. Tudo pobre. Pobre Yuff, hein? Vai matar Yuff. Fala, Will. E aí? Bom dia, meu consagrado. O que você tá? Bem-vindo à live, hein? Boa segunda, boa semana. Pô, Yuff tá com Lurie, eu não sei. Não é possível. Só tá um com ela. É nóis. Tamo junto. Ah, muito bom. Que orgulho. Isso mesmo, Will. Isso aí. Já vai? Fica aí, pô. Tá cedo. Tom mais uma. Farytale. Farytale é arma, né? Interessante. Eles estavam realmente esperando pela gente. Eles seguiram a gente. Mas a gente não teve nenhum sinal disso. Então isso significa que... Alguém no nosso grupo? Talvez. Nem imaginava que poderia ter um espião. Eu ia falar. Imaginava que teria um spy. Confia em todos. Se fosse você, não confiava não, hein? Se eu fosse você, eu não confiava. Você morreu, hein? Só acho. Joguei um pouquinho, fim de semana. Peguei o limite 3 de todo mundo. Só um pouquinho, só um pouquinho. Até da Iris também eu peguei o limite 3. Peguei o Dice do KTC. Peguei tudo. CD é ruim, né? Ah, mas é só pra conquista, o Scarpa. Entendeu? Nem por usar ou não usar. O reator destruído. É mais pra isso, entendeu? É Scarlet. Líder do desenvolvimento de armas da Shinra. Ou o Apple é o Apple mesmo, não sei. Mas acho que é o Apple de armas mesmo. Armamento, enfim. Esse aqui também não tá bom. Só tem matéria velha aqui, em reator velho. É arma mesmo. Esse reator é uma falha, é uma bosta. Tô procurando ver uma grande, imensa matéria. Você já viu alguma? Nunca vi não. Por favor. Ah, tá, entendi. A gente pode fazer uma arma definitiva, se a gente tivesse alguma matéria dessa. Mal posso esperar. Como o Rojo se foi... A gente pode ter um alçamento maior no desenvolvimento de armas. A inveja dele. Mais ou menos a gente pode fazer uma arma perfeita. Será que o... O Heidegger consegue usar? O estúpido do Heidegger. Ah, desculpa. Esqueci do que o Heidegger é seu chefe. Era seu chefe, né? Simbora. Tem uma matéria aqui, não tem? Grande. Matéria. Arma perfeita. A última arma. O que a Shinra tá apontando? Aprontando. Tem uma Titan aqui? Uma Summon. É, não. Fica à vontade, né? Que o cara tenha risado de cavalo, como diz o... Ah, que é. Lembrava que tinha a Titan matéria aqui. Como diz o... Rufus, né? Que o Heidegger tenha risado de cavalo. Tin Titans, não. Titan matéria. Olha esse capo. Eu vou falar aqui também, hein? O problema é que era a mulher. Aí ia ficar estranho a situação, mas... É por aí também. Mas se fosse outra mulher, né? Então... Achei... Era menos... Menos pior. Uma mulher batendo a outra. A mulher é difícil, hein? Nossa, velho. Ignorante, tem umas horas. É, se fosse outra mulher, beleza. Não, concordo. A mulher é difícil, hein? Puta merda. Se o Cerebral estiver ouvindo de Lorcaim, nada contra, mas ela era portuguesa. Ô, mulher é difícil, hein? Às vezes ela gritava com o povo, se tava do lado de fora da... Se tava dentro da sala, com a sala fechada, se ouvia ela gritando com o pessoal. Era difícil, velho. Mulher era o capeta. Ó, tem uma... Uma telhinha aqui. Death Blow. Ô, rapaz. Eu esqueço que é o X. Essa terra do Zeke aqui tá judiada, hein? Ah, não, cara. Os sapinhos são chatos, cara. Ah, olha só. Coincidência? Ou simplesmente de fato? Até quando seremos manipulados? Entendi isso, cara. Pois é, então. Não, é... É por aí. Cidadezinha. Cidade do Zeke. Errador destruído. Verdade, hein? Verdade, Scarpa. Você é um viajante? Ei, espere. Vocês brilham nos seus olhos. Você é um soldier? Ah, claro. Você sabe alguma coisa sobre o nosso filho? O nome dele era o Zeke. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai ficar doido o Claudio agora. Faz quase 10 anos que ele saiu a cidade. Dizendo que não queria viver no... No campo e tal. Saiu dizendo que gostaria de virar um soldier. Você ouviu alguma coisa sobre o Zeke se tornar um soldier? Hum, eu não sei. Não sabe? Tem certeza que você não sabe? Zeke. Eu não sei nada sobre um cara com esse nome. Ah, tá. É. Sim, mas o nome me soa familiar. Por quê? Porque você é o Zeke? Só por isso? Você herdou a... As memórias do Zeke? Tá zoado aí, Scarpa? Eita, nois. Cara, toda vez que você aparece na live esse horário, eu penso... Porra, eu roubei o horário do Scarpa, cara. Era o Scarpa que fazia a live esse horário. Hashtag voto Scarpa. É, herdei. Verdade. Muito obrigado, Scarpa. Seu irmão continua jogando Fifa, Scarpa? Ou larga um monte dessa vida? Acho difícil, né? Mas... Só por curiosidade. Muito obrigado, Scarpa. Muito obrigado por confiar. Tamanha responsabilidade em minhas mãos. Tá pior ainda? Porra! É possível isso? Isso é possível? Coloca Berserk Automático? Pra que eu quero Berserk Automático? Caraca, tá pior, mano? Como isso é possível, velho? Não acredito... Não. Não. É, então realmente ele tá pior mesmo. Caraca, pra sua mãe fazer esse ponto? Porra. Isso porque seu irmão não é nenhum kid, né? Imagina se fosse. Burned Glove. Ultimate Scissor. Lemon Pin já peguei. Deixa eu ver sua história, vai. Tô vendo a história de todo mundo? Não. 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 É. Você fez bem. Imagina. Aí perde tudo. Porra. Scarpa é perifinido, mano. Isso aí. Tá certo, Scarpa. Isso mesmo. Mas volta ele me esquiu aqui. Mystify. Cara, você não tava na loja até agora? Você não fica no... Você não dorme no win e ainda rouba o item da caixa. Tá certo. Isso aí, Claudio. Muito bem. Dando prejuízo pro cara. A White Phone é pro Kid Seath, né? Cara, dado o final do Final Fantasy Remake, se continuar realmente o jogo, né? Se o remake não parar ali, quando vier pra Gongaga, certamente o que deu a entender, claro, né? De que o Zack tá vivo. Certamente quando a gente vier pra Gongaga, o Zack vai tá aqui, cara. Fica vendo. Ah, com certeza. O Scarpa é isso mesmo. Porque, pô, imagina. Gritar com a mãe, pô. Aí não dá, né? Ainda mais pro videogame, né? Não tem motivo nenhum. Mas ainda mais pro videogame. Tinha que tomar uma sarrafada mesmo. É, então. É por isso que eu acho que quando vierem pra Gongaga, né? Se tiver esse trecho no jogo. É, Arlisson. Valeu pelo follow. Seja bem-vindo ao canal. É, Arlisson. Valeu pelo follow, Arlisson. Seja bem-vindo. Bom dia. Boa segunda. Obrigado pelo follow. E bem-vindo. Eu tenho que ir pra Cosmo Canyon agora, né? É, então. Esse é o meu medo, né? Kingdom Hearts. Kingdom Hearts 3, minha nossa senhora. Eu joguei uma parte só e não aguentei mais, velho. Ô joguinho chato. Pelo amor. Não deu pra encarar, não, velho. Kingdom Hearts 3 foi triste, cara. Bem-vindo, Arlisson. Seja bem-vindo ao canal, aí, cara. Bom dia pra você. Não, até o 2 eu gostava. Chegou o 3, cara. Eu não consegui jogar, não, velho. Eu tentei, tentei. Mas não foi, cara. Foi triste, foi triste. O 1 e o 2 eu gostei pra caramba. Mas o 3, né? Começou a dar as brilhantes. Ô, rapaz. Feature na Binx. É, pessoal. Quem tem conta na Binx. Só adiantar a minha exclamação. Binx, o Raido. Binx, o Raido. Fala, Liv. Bom dia. Bem-vindo à live. Como é que você tá? Boa semana pra você. Chegou bem na hora, hein? Eu acho que só veio por conta da raid da Binx. Inclusive. Cadê? Bem-vindo, Liv. O carrinho vai falhar aqui, né? Quando a gente chegar em Cosmo Canyon. Nossa, pica-pau aí. Pica-pau. LOL. Ok. Bom crack, quer dizer. Bom jogo pra você. Boa sorte, hein? Liv revelando ao vivo que a Cracuda de LOL. O carrinho vai falhar aqui agora, né? Meus pêsames, Liv. É, deu ruim. Então a gente tem que fazer o quê? Vem aqui, ó. Cosmo Canyon. Estou em casa. É, eu sou o Lanaki. Ei, Lanaki, você está vivo. Ela está segura. Vem e diga olá, Buggenhagen. Nanaki? Você conhece a cidade? Conhecer eu conheço, né? Mas vou colocar não. Então deixa eu explicar. As pessoas ao redor do mundo estão... Vem aqui para, né? Em busca de estudar o planeta. A vida do planeta. Desculpa, está cheio agora. Então eu não posso deixar vocês entrarem. Entendi, Liv. Entendi. Eles me ajudaram, então... Aliás, eles me ajudaram quando estava a caminho. Então deixa eles entrarem. Ah, então é isso. Vocês me ajudaram o nosso Lanaki. Por favor, entre. Ó, o Spina Beans. Quem é o Lanaki? Lanaki é o Lanaki. Esse é o nome dele. Então põe a tifinha no grupo agora. O que é o Lanaki? Bom dia, Bel. Bem-vindo à live. Como você está? É, Bel. É, Bel. É, Bel. É, Coins. Isso aí. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Isso aí, Bel. Tem que usar o somzinho mesmo. Aliás, o pessoal que está na live aí... Fala, Fuzue. Bom dia. Bem-vindo à live. Como você está? Tem um jogo novo na lojinha. Pode digitar a exclamação loja aí. E ver as novidades. Já tinha esquecido? Porra, Belzinho. Não pode esquecer do som. Loja. A exclamação loja dele. Nossa. Se digitou aí, velho. Cai não contra o C4. Cai não. Porra, amor de Deus. Não estou podendo, não. Estou de boa. Olha, tem um Torto Paradise ali. Olha aí. Não, não tem item, não tem nada aqui. Opa, deu uma oscilada ali. Aqui é só item, né? Aqui é só item, não tem nada aqui. Ah, muito obrigado aí pela donation. Muito obrigado. Obrigado. Aqui é onde eu estava, quer dizer, aqui é minha terra natal. Minha tribo foi a que eles protegeram e apreciaram essa beleza do cânion e do planeta. Minha brava mãe lutou e morreu aqui. Mas meu pai covarde deixou ela pra trás. Eu sou o último da minha raça. Pai covarde. Essa missão aqui é herdei dos meus ancestrais pra proteger esse lugar. Minha jornada acaba aqui. Mentira! Anak, você está em casa. Tô indo, vovô. Descansar, descansar, descansar. Eu quero descansar. Tá bom? Então vai lá, descansa sim então Piriru Deixa eu salvar Vai saber Armas aqui Butterfly Edge Tiger Fang Pinwheel Um, dois, três, quatro Boa, Bel Depois você me manda Careless Whisper pra eu lembrar, por favor Legit, obrigado por sua seguida e seu voto no Binx, obrigado Não, não tem Fala Naito, bom dia Ah, e aí rapaz Beleza Tá virado ainda? Acordou agora Ele rasselou a porta O que que ele fez? Colocou a super cola? Esse remake tá da hora, hein? Parece original É verdade, hein? Esse aqui parece original, mano Corra, rapaz Corra O cara tá dormindo, velho Corra, rapaz HP+, MP+, ah, tá É nóis, velho É nóis Só me avisa lá depois, hein Senão eu esqueço Já avisando pra pessoal que tá aí Mas ao longo da live eu vou avisar Amanhã não vou fazer live não, tá? Amanhã não tem live Mas a corte estaremos de volta Valeu, Gal, beleza Piriru, exatamente Ó, aí sim, Fusei, boa Mesma coisa, Fusei, por favor Me mande Sussurro pra eu poder Lembrar Ó, todo mundo pegando o jogo, hein Rapaz, o negócio tá insano hoje, hein É isso aí, pessoal Proveio Faça isso mesmo Por favor, me mande sussurro Eu não esqueço De live, o que que é de live, velho? Não sei Claudio, esse é meu avô Bug, né Ele é incrível Ele sabe de tudo Eu ouvi dizer que você cuidou de Nanaki Nanaki continua uma criança, como você pode ver Criança é ótimo Por favor, pare, meu avô Eu tenho 48 A tribo de Nanaki tem uma incrível longevidade Você pode ver, tem 48 anos E isso aqui é equivalente a 15 ou 16 Conhecimento humano Ah, beleza Fusei, é isso aí A ideia é essa Vocês ganharem pontos assistindo a live E trocar por joguinhos É uma troca, né Vocês me ajudam vendo a live E ajudam vocês com o jogo Essa é a ideia 15 ou 16 Ele é quieto e profundo, mas Você já sabe que ele era um adulto? Por favor, vovô Eu quero ser um adulto Quero crescer e ser capaz de proteger você e a vila Ô Nanaki Você não pode se aguentar, né Ainda Você não pode fazer as coisas por si só, na verdade Vou fazer isso agora e destruir tudo? Não Ameaçando o paraíso Ameaçando o quê? As estrelas Da grande cidade de Medgar Você não viu? Ok, achei que traduzi errado alguma coisa, mas tudo bem Bom, isso é um mau exemplo Vamos colocar uma perspectiva melhor Quando for a hora do planeta morrer, você vai entender Porque você não sabe de nada Completamente nada Fábio, obrigado pelo follow Seja bem-vindo Muito obrigado Bom dia, boa segunda Bem-vindo ao canal Ainda não Esperem um pouquinho Vamos faturar Quando o planeta morrer Fala Fábio Bom dia, beleza? Como você está? Pode ser amanhã Oh, Naito, aí sim É 10 barra 10 Muito obrigado Muito obrigado 10 barra 10 Por avisar Do tempo Galera Por favor, Naito Faça a mesma coisa Por favor, me mande um sussurro Do joguinho Que você quer o joguinho Por favor Ó Ó Ó Aí sim Coincidência? Ou simplesmente fato? Até quando seremos manipulados? Ah, o Naito adora jogo de gato O Lívio É sempre assim Isso aqui é fazer o Naito feliz E dar um jogo de gato pra ele Pode ser amanhã Pode ser Daqui a 100 anos Nunca se sabe Como você sabe disso? Eu ouço o planeta chorar Ou o choro do planeta Ou o lamento do planeta O que é isso? O que é isso? O som das estrelas no paraíso Enquanto isso não existir O planeta morre Aliás, nasce e morre O gato eu pego o Will Boa, boa, boa Ah, Fábio Não, o Edu Faz tempo mesmo, hein, cara Porra Faz bastante tempo O Edu deu uma parada, né O Edu tá Só naquele momento De o que eu faço da vida O que acontece da minha vida Sabe Proveio de feriado Ah, é verdade Hoje é feriado em São Paulo Verdade O que é isso? Valeu, Fábio Bem-vindo aí Isso é o grito do planeta Você não ouve? Isso machuca Isso me machuca Me faz sofrer Eles vieram aqui Numa jornada De salvar o planeta Por que você não chama Mostra-lhe os aparatos Salve o planeta? Rapaz, vocês estão on fire hoje Caraca Mas então Acho que não vai mostrar Machucar seu monstro Pessoas estranhas estão aqui O lugar inteiro Ficou Cheio Do nada Eles trouxeram amigos também Eu vou falar com eles Tá, vai lá Ah, de favor Chame um deles Apenas três pessoas Podem ficar aqui Playstation da depressão Obrigado pelo follow Seja bem-vindo Bom nick, bom nick Bem-vindo Boa segunda Boa semana Valeu Valeu pelo follow Bem-vindo